Fala galera! Messias Brasil mais uma vez com vocês Aqui no pronto socorro das panelas em Serra Talhada, Pernambuco Sempre gosto de dizer o meu nome, a minha profissão e a cidade de onde estou falando É um prazer muito grande estar com vocês e ter cada um de vocês protegendo nossos vídeos Sejam bem-vindos ao canal, muito obrigado a todos os inscritos E você que está chegando, se inscreva, ative o sininho de notificação Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal Essa é uma forma que você pode me ajudar, tá certo? Estou assistindo aí os nossos vídeos, tá bom? Compartilhe, deixe nos comentários o que você achou dos nossos conteúdos, tá bom? Olha só, estou aqui com uma panelinha de pressão, tá certo? E a cliente trouxe aqui para nós e pediu para a gente cortar essa panelinha de pressão Eu já arranquei os suportes, né? Do cabo Ela já estava sem os cabos, mas estava com os suportes no lugar Arranquei para adiantar e já alinhei a boca, deixei certinha a boquinha dela aqui, certinha O fundo também, tá? E a gente vai estar cortando ela nessa maquininha manual, tá certo? Cortando ela e transformando essa panela de pressão em uma... Em uma panela comum, né? Uma cassarola E essa cliente pediu para colocar duas alças Vou cortar e você vai ver aí, tá? Acredito que não vai demorar muito porque Essa panela é bem fininha, né? Uma panelinha fina, tá? Mas a maquininha aqui, tanto corta grossa, como fina, como grande, como pequena Tá certo? Ela dá conta de tudo aqui, tá? Então vamos lá Vou levantar um pouquinho aqui, ó Algo disso para poder encaixar a panela aqui, ó Tá? Vou regular aqui Eu quero cortar acima desses furos Para mim poder estar reaproveitando essa furação Para não ter que estar fazendo outra furação Ou então cortar É... Bem embaixo, né? Então Para isso Dar certinho Eu vou cortar acima dos furos Tá? Para a gente aproveitar os mesmos cabos, tá? Cortar o máximo que der aqui Tá no limite, ó Não vem mais do que isso E regulei a máquina para não Para estar no limite, aí, tá? Pronto, galera Então já está no lugar aí, ó Vou colocar aqui Essa pecinha aqui, ó Para Que a panela permaneça, né? Vou aqui Vou aqui agora baixar aqui a lâmina Até topar, ó É... Como a panela é molinha, tá? Como a panela é molinha Então eu não posso É... Apertar demais aqui Se não, em vez de cortar ela Fazer amassar, né? Então É... É um processinho Lento Eu vou só Dar uma desamassadinha Nesse... 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 Nesse morrinho aqui Que está atrapalhando Para passar lá, viu? Olha que só um segundo, tá? Pronto, galera Tirei ela fora E dei uma desamassadinha Aqui nesse cantinho, ó Tanto de um lado Como do outro Porque isso aqui Quando passa no rolo Ele acaba Dando aquele pulinho E também enrosca, né? Agora vai girar, ó Vai dar certo, tá? Não estou fazendo força, né? Estou indo mais rápido Aqui para não enroscar Porque ela é fininha Entendeu? Vai dar certo aqui, ó Cortando bem Na meradinha Tá? Vou soltar um pouquinho aqui Para ver se aqui atrapalha Depois que ela começar Já fizer o... Já fizer o cantinho dela Ela não sai mais não, tá? Tá? Bem, olha que Media E você pode tirar E você pode tirar Da換inha Já é Depois que eleisst E você pode tirar E você pode tirar E você pode tirar Então Segura Tá começando a fazer a marquinha Onde ela vai cortar aqui Tá certo? Geralmente a gente passa o contato Pra vocês Se interessar a maquininha Se quiser comprar O fabricante é de Santo André Em São Paulo Estado de São Paulo O nome dele é Luiz Meu amigo Já morei lá e conheço ele E mais E a gente sempre deixa o contato aí Tá? Na descrição do vídeo Deixa na descrição do vídeo Vocês Podem clicar aí na descrição do vídeo É Esquisar aí na descrição do vídeo E Tá ligando pra ele Ele é muito ocupado Se você não conseguir Falar nas primeiras Ligações Não desista Vai Vai entrando em contato com ele Encomenda a sua máquina Ele faz e vende pra você Entrega no seu endereço Aí Manda pro seu endereço Melhor dizendo E você pode adquirir Tá? De repente você quer Começar uma oficina Ou você já tem a oficina Tá cortando na sarrinha manual Tá certo? Se fosse uma panela mais dura Já tínhamos concluído o trabalho Mas aqui eu não posso apertar muito Senão em vez de cortar Fazer amassar, né? Tá? Isso tá demorando um pouquinho mais Ela tá fazendo o cantinho dela Aqui, ó Aparecendo a marquinha ali, ó Deixa eu apertar de maneira Pra fazer a trava, ó E aí Tá? Tinto Pronto, começou a dar os estralinhos Então ela está dizendo que já Deu tempo Deu terminar de falar, né? Deu os estralinhos e ela estava dizendo que Ia cortar, né? Então cortou, galera É como eu disse para vocês Como ela é fininha, bem fininha Me desculpe aí Os fabricantes Mas uma panela dessa aqui não podia nem ser feita Panela de pressão De tão fina que é, tá? Por isso que a cliente trouxe aqui E a gente já orientou ela Para cortar e fazer uma cassarola Porque não compensa, né? Vocês já viram aí eu cortando outras Que dá quatro vezes mais Essa grossura aqui, tá? Então, galera, agora eu vou Eu vou Colocar os suportezinhos, tá? Um aqui e o daqui Tá certo? Direitinho, ó Pregar no lugar E depois parafusar as alcinhas Para vocês verem como fica bem bonitinho Com as alcinhas novas, tá? Pronto, galera Olha isso, ó Apreguei já Os suportes, tá? Peguei Utilizando a mesma furação Esse aqui também Utilizando a mesma furação, tá? Certo, ó Esse aqui a gente vai parafusar normalmente, ó Tá certo? Messias e o outro O outro Se nós botar assim Não vai dar certo, né, galera? Então Botar assim também Não vai dar certo, né? Então o que é que a gente vai ter que fazer aqui, ó Uma ideia que eu tive Da gente fazer isso aqui, ó Trazer ela aqui para esse torninho Na sua casa você pode Fazer de outra forma, tá? Aí eu vou pegar aqui Esse suportezinho aqui, ó Centralizar ele aqui com o furo Tá? Centralizar ele aqui com o furo, ó Eu vou fazer aqui Uma marquinha nele Tá? Coloco ele de volta aqui Venho para cá Fiz outra marquinha nele, tá? Feito isso O que é que eu vou fazer? Vou tirar os pedacinhos aqui Para a gente deixar essa brechinha aí Para encaixar naquele suportezinho, ó Tá? Depois que a gente fez esse negocinho aqui Direitinho Agora eu venho aqui com o alicate, ó Vou usar Vou usar um alicate de bico Vou quebrar aqui esse pontinho Um... Tchau, 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 tchau Vamos lá. Pronto, é feita essa janelinha aqui, você vem e encaixa aqui no lugar, para alçar, apoiar, ainda vou desgastar um pouquinho na parte de cima, só um pouquinho só, por causa do rebite, que está um pouquinho alto. Pronto, eu vou lixar mais um pouquinho aqui, mas o caminho é esse aí, é deixar, fazer essa janelinha, tá? Pronto, agora sim, agora encostou na panela, tanto um lado como o outro está colado na panela, parafusar aqui no lugar. Tá? Se você quiser também tapar esses furos, né? E colocar o suporte ao contrário, para ficar igual o outro, você vai fazer, só que a panela vai ficar com quatro furos, tá? Ela vai ficar com quatro furos, e assim ela só ficou com os furos originais que já veio nela, tá? Então, está aí, está pronta, certo? Diga o que você achou da panela de pressão, que agora tornou-se uma caçarolazinha, tá? Ficou bem, minha pregadinha ficou bem firme, está pronta, tá bom? Messias, tem tampa? Tem, a gente vende tanto tampa de vidro, como vende a tampa de alumínio, aí quando o cliente não tem em casa e quer comprar, a gente já vende para ele, tá? Tá certo? Gostou? Pode estar fazendo uma dessas na sua casa aí, ou levando para um profissional, geralmente nas feiras livres, o pessoal faz, né? Lá em Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema, São Paulo, eu morei lá e todas as feiras tem um consertador de panela, tá certo? Inclusive, se você chegar lá e disser, quando você chegar lá, pergunte lá, você é dos Brasil, de Pernambuco? Se for, é parente meu, é sobrinho, é irmão, primo, da nossa família, tem um monte lá e consertador de panela por aí, tá bom? Bom, olha, vamos deixar o telefone do Luiz na descrição do vídeo, tá certo? Para você estar ligando e adquirindo a maquininha dessa, se você interessar, aqui nós cobramos R$30,00 para cortar essa panela, né? Cortar e botar as alcinhas, R$30,00, tá certo? Obrigado pelo carinho, pela atenção, tá certo? Mas a gente vai deixar o número aí na descrição do vídeo também, para você confirmar aí. Um forte abraço, Deus abençoe, estamos juntos e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.